O que é que vocês acham? Vamos fazer então comédia? Vai ser o tema? Fechou? A gente já pode ir gravando agora, vamos? Acho que vamos voltar, então. Levanta, homem. O que é que vocês acham? O que é que vocês acham que vai para essa região aqui, vamos para baixo, vamos para baixo, vamos para baixo, vamos para os que fiz o da hora. Acho que ficou legal. Galera, cadê a Luana e o Ramon? Eu mandei mensagem no grupo, eles não responderam. Vocês estavam vindo atrás, a gente? Eles falaram que iam pegar alguma coisa. O Amundi está a pegar umas caixas de equipamento? Ué. Ué, então vamos nos separar pra procurar eles, acho que é melhor. Que a gente manda no grupo, então. Tá, beleza. Beleza, então pode. Beleza, então pode. Beleza, então pode. Beleza. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL